O quanto é vantajoso para o Brasil receber a Copa do Mundo? Esse foi um dos questionamentos abordados nesta segunda-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini na última audiência do projeto Diálogos da Copa do Governo do Estado. Foi para mostrar os legados do Mundial que o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, reuniu parte de seu secretariado para responder perguntas recolhidas por meio da ferramenta virtual Governo Responde. É falsa a visão que a Copa será um mau negócio para o Rio Grande do Sul. A mobilização de 200, 250 mil pessoas para cá na Copa, a mobilização que vai ocorrer na economia, no comércio, nos serviços, vai resultar no mínimo dobro dos gastos que nós estamos fazendo com a Copa. Os gastos de preparação de mão de obra, que são gastos positivos em qualquer hipótese, de qualificação profissional, os gastos de renúncia fiscal que se fez aqui para os equipamentos esses temporários. Então, é um bom negócio para a cidade e é um bom negócio para o Rio Grande do Sul. Diversas questões sobre educação, segurança e políticas para mulheres foram debatidas pelos secretários estaduais. O Diálogos da Copa também contou com a presença de beneficiários do Pronatec, estudantes do ex-goleiro do Grêmio e da seleção brasileira, Mazaropi, e de representantes da categoria dos taxistas, que destacaram a importância do evento para o país. Você mobilizar o país todo, você dar oportunidade a pessoas, qualificar essas pessoas, de você ter uma mídia considerada de divulgação importantíssima para o país, principalmente na área do turismo. O primeiro contato que o turista tem com a cidade acaba sendo conosco. Então, um evento desses, trazendo pessoas do mundo todo para cá, nos dá a oportunidade de apresentar a cidade para todas essas pessoas.